Retroaria no ar pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui, um garimpo, garimpo como diz o título aí, garimpo número 15, hoje é sábado na Coreia do Sul em Seul, onde que eu vivo e moro, dia 25 de janeiro de 2020, agora eu estou gravando aqui, mas já está marcando ali dia 26, já é meia-noite, então o garimpo o que é para quem está chegando agora aí no canal? Então, ano passado eu descobri uns locais que vendem coisas usadas, coisas meio antigas, meio vintage, é a palavra que o pessoal gosta de usar, retrô também, e aí eu fui atrás e consegui comprar esse Walkman aqui, do final dos anos 90 que a Sony produziu, e aí eu achei muito bacana, trouxe muita nostalgia do meu tempo lá, na época eu não usei esse modelo aqui, esse é um dos últimos modelos bem finos, a outra tecnologia que foi utilizada para desenvolver e criar isso aqui, a bateria durava aqui até 60 horas, então na descrição aí tem o link aí do blog, pessoal, a primeira postagem do blog eu falo sobre isso, o que é o Retroaria, e aí eu despertei essa paixão aí, nostálgica, de descobrir aí então que tem uma feira, que acontece em finais de semana, aqui em Seul, e aí eu vou lá e vejo o que consigo adquirir, então já fui 15 vezes lá, nesses meses aí, e aí quando eu junto esse material aí, eu faço uma demonstração aqui no que eu consegui, então vamos lá, eu tenho aqui na minha frente o computador com o mouse, eu vou acompanhando aqui cada lote que eu fui adquirindo, lote número 1, um Palm Client, talvez alguém aí utilizou isso da Sony, tá, o modelo dele, pelo que eu andei lendo aqui, é PEG TJ37, tá, não sei se eu vou conseguir fazer ele funcionar, mas eu perguntei o preço, o senhor lá queria 5 dólares, vou fazer o, colocar o valor sempre em dólares para ter uma ideia básica, né, se eu colocar em moeda coreana tem que fazer conversão, mais ou menos o dólar está 1 por 1, né, a moeda coreana, então é praticamente isso aí, então 5 dólares, eu vou precisar de um cabo aqui, ou algum modo para ver se eu consegui dar uma carga nele, ele tem a tela colorida aí, um item aí que eu disse que eu vou levar para a retoaria, para colocar no acervo da retoaria, porque é uma coisa que, mesmo que ele não ligue, não volte a funcionar, é uma coisa que dá para a gente ver, né, a tecnologia que tem aqui, ó, pegar na mão é bem diferente do que consultar a internet, ver imagens lá, ver vídeos, né, pegar na mão assim é outra coisa diferente, vamos ver se ele vai voltar à vida, uma coisa que dá para notar aqui é que a bateria está estufada, vou ter que abrir e trocar a bateria, tá, ou colocar direto na fonte, eu vi que é 5 volts, para ver se ele liga pelo menos, mas é isso aí, esse aí foi o primeiro item do primeiro lote hoje, depois, o lote número 2, foram fitas cassete, que eu consegui, tá, eu sempre tento comprar fitas ocidentais, né, por exemplo aqui, Madonna, consegui, fita completa, é interessante, essa aqui é uma coletânea, não está escrito Madonna aqui, tá, escrito aqui, ó, Jon Sin Yon Ha Um Mak, pelo que eu entendo do meu coreano, é uma coletânea de músicas na língua inglesa, tá, e a princípio que eu li aqui é tudo da Madonna, até tem a foto dela, provavelmente era uma coleção aí com outros artistas e no caso esse aqui é da Madonna, uma outra fita aqui do Simon & Garfunkel, tá, vem aqui com o encarte, tem o encarte se quiser colocar em coreano, mas eu deixei aqui como ele estava, em inglês, tá, essa fita aqui, o fiction do filme, tá, só que ela veio, eu vou ter que eliminar esse encarte aqui, que eu tentei, já, eu coloquei de volta aí pra mostrar, a fita tá ok, tá, só que quando eu fui tirar aqui, ela estava grudada, pelo que eu entendi aqui, o que caiu aqui dentro, foi toner, toner de impressora, não sei por onde que passou, eu já limpei, né, mas não adianta, tá, tá todo grudado, vou imprimir, dá pra imprimir a case, gente, procura na internet e faz, mas o que interessa é a fita que tá salva, e aqui foram três, três erros meus, e fica de alerta pra quem vai comprar fita, cassete sempre, tem que conferir pessoal, não adianta pegar e achar que a fita tá dentro, tá ok, e quando eu abrir, não é uma fita, uma fita de alguma coisa, provavelmente parece ser um curso de japonês, que, aliás, é um curso talvez de inglês, mas tá na língua japonesa, ou são músicas, não sei, mas eu entendo que aqui, aqui tá escrito em japonês, então, esse aqui ficou só o encarte, né, o encarte Louis Armstrong, What a Wonderful World, é uma pena, mas dá pra, nesse caso aqui, dá pra gravar a fita e colocar, ver a seleção de músicas, né, baixar, fazer a gravação da fita e colocar aqui dentro, aí ela fica semi-original. Aqui foi outra, outra bobeada minha, também eu peguei, né, Golden Classic Guitar Music, achei bem bacana, né, seleção de músicas, e só que dentro, quando eu cheguei em casa, era uma fita, sei lá o que que tem dentro, talvez seja a gravação, mas é muito improvável que não, então mais um erro, duas fitas aí que não, e essa aqui tá vazia, tá, completamente vazia, não tem nada dentro também, mas eu vi quando tava saindo, mas eu disse eu vou levar pela capa, né, o filme nos embalos de sábado à noite, com o John Travolta, se não me engano, acho que é isso aí, Saturday Night Fever, né, é o encarte aí que tem, mas não sei se eu vou ficar com ele, porque tá muito sujo, muito desgastado, talvez eu encape ele e deixe guardado, né, mas tem aqui a lista de todas as músicas, vamos ver, talvez eu guarde ele assim mesmo. Então essas foram as fitas, cada fita custava 2 dólares, mas eu, o cara me fez um desconto nas 6 fitas, uma vazia, né, me cobrou 10 dólares. E próximo lote, lote número 3, carregador Panasonic, qual é esse carregador? Esse aqui, pra que que serve? Ele vinha com os Walkmans da Panasonic, deixa eu ver se eu tenho um aqui pra mostrar, deixa eu ver, aqui ó, esses eram os Walkmans, ou os tocadores da Panasonic, e nesses modelos aqui, eles já vinham com a pilha, que era a pilha, pra quem não acompanhou um pouco da história dos Walkmans, os últimos modelos, a Sony que foi a que desenvolveu, a pilha que hoje se chama na tradução pilha chiclete, porque ela tem o formato, né, daquele chiclete em barras, né, ela vai aqui pra poder você usar o seu Walkman, né, então, só que você podia usar também um adaptador, né, um adaptador aqui, quando essa pilha descarregava, ela recarregava, né, então você tinha que usar esses adaptadores aqui, que usavam pilhas, aí sim, pilha comum, aí você não ficava na mão, porque, deixa eu abrir aqui, era uma pilha comum que ia aqui dentro, né, então você, só que essa pilha acabava logo também, né, era só pra quebrar um galho em algumas horas, aí no máximo, né, e essa pilha aqui, quando você comprava um Walkmans, que nem esse que eu mostrei no início também, a Sony aqui, ele também é a mesma pilha, tá, eles vinham com o carregador, né, então, esse é o carregador, eu vi lá solto, reconheci na hora, na Sony, pelo formato, né, você encaixa a pilha aqui, ou a bateria, né, coloca na tomada e ele recarrega, e precisam de várias horas pra carregar, tá, então, como eu só tinha um, eu, eu peguei esse aqui, porque até, eu tenho as pilhas, consegui comprar várias pilhas, mas, ainda fazem pilhas, né, a Sony, aí, a Sony até hoje produz, tem outras máscaras chinesas, mas a Sony, aí, produz ainda essas pilhas, e agora eu tenho dois carregadores, né, o único problema, é que ele é 110, é japonês, né, tem uma 110, mas eu tenho transformador aí, então, tá, ok. Próximo lote, pra não ficar muito extenso, vamos lá, lote, esse foi lote número 3, lote número 4, um Sony gravador, um gravador, com fita cassete, tá, tava lá numa, numa banquinha, estava eu passando, e eu, me chamou a atenção, eu vi que ele tava bem limpo, bem inteiro, né, dei uma conferida por dentro, eu vi que ele tava bem preservado, né, esse modelo aqui da Sony, funciona muito bem, grava muito bem, tem os botões aqui, é um, é um modelo de plástico, né, já, mas ele tem aqui o microfone bem aparente, né, pra você ficar fazendo a gravação, o senhor, ele queria 10 dólares, ah, acho que eu não falei o carregador, custou 1 dólar, tá, dá pra comprar esse carregador, eu acho que tem hoje pra comprar, mas deve custar em torno de 10 dólares na internet, vem da China, né, esse aqui é original, eu consegui por 1 dólar, e então esse, a princípio, o senhor queria 10 dólares, né, aí eu disse, não, esse modelo aqui é muito fácil de achar, inclusive online, preço barato também, e aí, como eu, eu vi que ele tava muito em ordem, aí eu fui ver se não tinha pilha vazada, eu vi que tinha pilha dentro, né, como tinha pilha dentro, eu arrisquei, né, vamos ver se funciona, aí, dei o play lá e tava girando, opa, esse aqui então tá em uso, e aí eu vi que tinha uma etiqueta aqui, provavelmente ele passou por uma assistência, e 10 dólares funcionando, é sinal que a correia tá em ordem, né, então, até vamos testar ele aqui, pegar uma fita, ó, desse lado aqui, ver se ele realmente tá funcionando. Aí, já vou interromper por causa do YouTube, que não dá pra bobear com os direitos, né, das músicas, mas dá pra ver aí, tá funcionando perfeito, eu já dei uma limpada nele, uma, com, com um pano aí, que eu, com, um pano especial aí pra, como é que é, toalhas úmidas, né, que tem, e ele ficou novo, praticamente novo, inclusive por dentro aí, dá pra ver que foi muito pouco utilizado, então, 10 dólares nesse aparelho aqui, tá ótimo, esse aqui, só esse aparelho aqui já valeu o garimpo de hoje, tá, próximo lote, lote número 5, foi mais um Walkman, que eu olhei, perguntei logo de cara, né, quanto que o senhor queria, eu vi que ele tem o rádio, tem o display aqui de cristal líquido, não me chamou muito a atenção, mas eu vi que era Panasonic, né, eu disse, é, eu sabia que Panasonic e Iowa e Sony andaram fazendo esses modelos aqui com alto-falante incorporado, né, inclusive com gravador também, aí eu perguntei, ele queria 5 dólares, ele disse, não, não vou pegar, mas eu olhei, ele tava bem inteiro também, né, eu disse 5, interessante, aí eu abri aqui a tampa da bateria e eu vi que tá detonado, ó, tá vazado, nem removi ainda, pilha vazada, então isso aí tem que fazer uma limpeza completa, abrir ele todo, trocar os contatos, talvez, às vezes limpar não adianta, né, porque ele vai continuar correndo e a, e pode até inclusive chegar na placa, então, só que aí, quando eu fechei o negócio, ele disse, não, eu vou levar, vou, 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 voltei lá, disse, não, fechado, dei 5 lá, pro cara, quando eu peguei na mão, já tinha pago, né, e saí pra conferir aqui os botões, eu vi que não é Panasonic, é Panasonic, então eu dei uma, uma bobeada extrema aqui, eu comprei, se eu tivesse visto na hora, eu não teria comprado, né, mas eu comprei pela marca, e não é, é uma cópia, né, mas aí pensando, né, por 5 dólares, vou incluir no acervo, né, vamos ver se ele vai voltar a funcionar, ele veio com uma fita aqui, eu já dei, andei dando uma olhada nele, ele é bem, bem chumbrega mesmo, bem, uma cópia bem chin-free, talvez nem, nem, nem volte a funcionar, mas ele fica, assim, como um item, pra mostrar, né, que existiam cópias também, de Walkmans, cópias que usavam, tentavam imitar o nome, né, como eu, eu caí, né, 2020 cai, eu achei que era Panasonic, eu vi que era uma letra diferente, e eu disse, ah, a Panasonic deve ter dado uma estilizada, modernizada nos últimos Walkmans, mas não, é, é isso aí, aqui eu notei que também estava quebrado, eles tentaram remover a fita, e a fita ficou dentro, desse modo, ó, quando tu abre, quando você abre, a fita fica dentro, ó, porque quebrou as, as linguetinhas aqui, por quê? Porque estava travado aqui, ó, o play estava travado, semi-travado, então a fita não saía, aí puxaram com força e quebrou, mas eu já dei uma, uma mexida aqui, ó, e agora ele está voltando, ó, normalmente, vamos ver se vai voltar à vida, ou vai ficar aí só pra, pra um item de curiosidade que eu tenho, assim como outros Walkmans que não tem marca, nenhuma marca famosa aí, mas que, que ficaram curiosos, né, tem um Walkman aí que parece um Discman, só que é um Walkman, tem nos outros vídeos aí, mas é isso aí, então esse foi o, o loto, o item aí que me, me dei mal, lote número 6, uma fita cassete por um dólar, por um dólar, fita da Madonna também aqui, ó, hoje foi o dia da Madonna, só que não tinha capinha, mas a fita tá ok, tá, the jewels of the Madonna, as joias da Madonna, provavelmente uma coletânea aí, da Madonna, pelo nome das músicas aí, deixa eu confirmar mesmo aqui, ó, não sei se talvez é música clássica, é clássica, não é, não é Madonna a cantora, né, eu acredito que seja The Sleeping Beautiful, é, eu acho que é, é, isso aí, tava me enganando aqui, ó, é música clássica, a Madonna provavelmente é uma ópera, né, e é uma boa que eu notei lá quando eu vi que é uma fita cromo, tá, é uma fita cromo, então, ela é mais escura aqui, deixa eu ver aqui, dá pra ver aqui, ó, pra quem nunca viu uma fita cromo, dá pra notar que ela é bem escura, ó, deixa eu pegar aquela fita do Elvis aqui, que é gravação comum, olhem como é diferente, ó, a fita cromo, ela é bem mais escura, quase preta, e a fita ferro, como usou, né, é esse marrom, hein, então essa fita aqui tem que ser reproduzida em aparelhos que tem a seleção lá, tem que ter a seleção pra fita cromo, senão vai ficar um som meio abafado. É muito bom que música clássica, fitas, cassete e música clássica, tem muitas, é, muitas gravadoras que lançaram em edição cromo, isso é muito bacana porque o som fica realmente muito, muito melhor. Tá, então, vamos lá, esse foi o lote 6, custou 1 dólar, a fita da música clássica da, provavelmente é a ópera Madonna, lote 7, um fone, esse fone aqui, tava caminhando lá, tem tudo isso que eu tô falando hoje, pessoal, no vídeo que eu gravei, tá, que eu gravei com o celular, fui gravando, né, não sei se eu vou editar, eu vou tocar cru mesmo assim, porque precisa tempo, né, então esse fone aqui que eu vi lá na banca, assim, tava todo enroladinho, eu logo vi que aqui é a Sony, o que que é esse fone? Esse fone aqui, esses Walkmans aqui, eles tem um, da Sony, eles tem um plug prioritário, né, da Sony, você pode espetar um fone normal, até fone de celular hoje, ele aceita, só que dá pra ver aqui, ó, ele tem um encaixe a mais, ó, e o que que é isso? Isso é pra poder, você poder controlar, como você colocava no bolso, né, da jaqueta ou na mochila, o Walkman, e com esse controle remoto, você conseguia avançar, reproduzir, dar um stop, dar um play, aumentar o volume aqui, tem o volume, só que hoje em dia, quando você compra um Walkman, inclusive online, é muito difícil vir o fone junto, ele se perdeu, né, com o tempo, separou ali, ou ele quebrou, ou sei lá, enfim, se separou, né, porque é uma coisa que é, que é, que é, que é separada, né, você não, dificilmente guardava com ele, acaba se perdendo, né, então, 99% dos Walkmans que você compra não tem o fone, porque, porque qualquer fone também serve, né, mas, esse caso é interessante, porque eu vi que ele tava completo, como é que eu vou dizer completo? O que que eu quero dizer completo? Ele tinha o fone em si, não apenas o controle remoto, mas o fone, aqui, ó, dá pra ver, ó, essa é a parte que conecta no Walkman, e o fone em si, ele é separado, olha, olha que diferente também que é, ó, deixa eu ver aqui, ó, ele é diferente, um fone normal, daí já não entra aqui, ele entra direto lá no Walkman, mas aqui não. Então, ele tá completinho, ó, aqui, ó, são os earbuds, né, também descobri aqui, numa pesquisa, que quem desenvolveu esse, quem começou com essa história desse tipo de fone aqui, que, se não me engano, que, se não me engano, se chama fone vertical, foi a Iowa, a Iowa que fez esse design bem parecido com esse aqui, que metade vai dentro da orelha e metade fica pra fora, tá, e a Sony copiou, né, inclusive a Aiva, é, era uma empresa concorrente da Sony, mas depois, como ela entrou em concordato, em falência, a Sony andou comprando, né, e virou, virou Sony. Antes disso, ainda, a Aiva já era da Sony, né, segundo a história, porque a Sony já tinha mais de 50, acho que 54% das ações da Iowa, e, então, é isso aí, ela absorveu essa tecnologia, né, dos fones, então, esses fones que a gente usa hoje, né, desse estilo aqui, que vem com o seu celular, quem inventou eles foi a Aiva, antes era aqueles de formato de, você colocar na cabeça, como uma tiara, né, então, esse fone aqui é um item raro, custou apenas 5 dólares, eu perguntei pra você, então, tá, venha, mesmo que fosse 10, mesmo que fosse 15, mesmo que fosse 20, né, dólares, a pessoa acaba, às vezes, comprando, porque, como eu falei, é um item raro, talvez online seja difícil você encontrar, então, se você tem vários Walkmans, e você não tem nenhum fone original, você acaba pagando até, sei lá, 10, 20, 25, 30 dólares, e ainda pesquisando que modelo que é esse Walkman aqui, olha que bacana, eu vou mostrar aqui na tela do computador, que eu tenho o site aberto aqui, o modelo desse Walkman aqui, que pertence a esse controle remoto aqui, olhem que bacana, foi um dos Walkmans, é esse modelo aqui, ó, WMEX5, tá, e aqui tem as fotos dele, ele foi, ele foi, ele foi apelidado de Beauty Walkman na época, porque ele saiu com esse formato diferente, eu vou passar as imagens aí, essa parte aqui era espelhada, né, não era um espelho, era metal mesmo, né, só que ele era praticamente espelhado, ele abria do modo ao contrário, né, então, tinha um design bem diferente, e, e, era esse o, 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 o fone, o fone era esse aqui, eu vou avançar aqui, mas vocês vão ver o fone que vai aparecer aí, ó, olha que bacana que era esse, esse Walkman aí, esse eu ainda não tenho na coleção, nós vamos ver se uma hora ele aparece, aqui, 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 aqui tá a caixa dele, ó, eu vou colocar, e aí o tal fone, ó, esse é o fone, que eu encontrei hoje, é exatamente o mesmo, ó, deixa eu ver aqui, ó, tá vendo, então é isso aí, aqui tem o adaptador, ó, que vinha junto, as pilhas, ó, vou colocar o link dessa, desse blog aqui, ó, sei lá o que que é, aqui, ó, o carregador, como eu falei antes, então é isso aí, isso foi um machado bem bacana, né, encontrar esse fone aí, que agora faz parte da coleção, o Walkman eu ainda não tenho, mas ele, ele ainda pode servir para outros Walkman, esse, esse, esse controle aqui, ele servia para vários tipos de Walkman, tanto, tanto que era, o conector era o mesmo, né, depois eu posso até testar se serve nesse aqui, provavelmente sim, né, vamos testar agora? Não, não vou testar agora, porque o vídeo vai ficar muito longo, né, então, esse fone aqui, ó, só esse fone, valeu o garimpo de hoje, pessoal, tá, dá para falar mais ainda sobre valores, né, tipo, se o cara quisesse comprar 30 reais, de repente, tu tem o fone, esse Walkman aí que eu mostrei, você tem ele na coleção e acha o fone, você paga até, sei lá, 30, 40, 50 dólares, depende da carteira, né, se você quer deixar o seu item completo, né, mas é isso aí, deixa eu voltar aqui para o próximo, o fone completo, lote número 8, o fone foi pago 5 dólares, um kit, esse kit LG, vou deixar para depois, vou passar para o lote 9, que é um Sony micro cassete, gravador da Sony, esse aqui, eu vi ele em cima de um caminhão, o rapaz hoje estacionou o caminhão em cima, no meio fio lá e abriu a caçamba e estava com as coisas em cima lá para vender, é um aparelhinho bem bonito, um projeto, um design da Sony na época, para quem não conhece, nunca viu, um gravador de micro cassete, micro cassete eram essas fitas aqui, ó, pequenininhas, gravavam a mesma coisa, como se fosse fita cassete, tá, só que os modelos que popularizaram foram esses aqui, ó, compridos, de mão, aqui você acionava com o polegar, stop, play, gravação, né, esse aqui é o modelo da Iowa, né, que eu adquiri outro dia, um outro garimpo aí, e a Sony resolveu que queria fazer menor ainda, ó, aí ela fez esse modelo aqui, ó, dá para ver que ele é menor, ele é um pouquinho mais barrigudinho, mas é um design bem bacana aqui, ó, tá, e tem todas as funções aí, avanço, retrocesso, gravação e tal, eu já tenho um desses, só que o meu desse aqui, deixa eu mostrar para vocês, tá aqui, ó, eu já tenho ele, só que ele está manchado, aqui, ó, não sei se dá esse aqui, ó, eu, é um item meio raro, né, não é tão, tão fácil de se achar, as pilhas são colocadas aqui, ó, bem bacana também, o local das pilhas e tal, vamos ver se aquele outro ali está funcionando, só foi, a única coisa que precisou foi abrir e trocar a correia, voltou a funcionar perfeitamente, tá, aliás, aquele ali não está gravando, né, então vamos ver se esse aqui está ok, ou talvez dos dois eu consiga fazer um, um só, né, então, o valor, esse aqui foi meio salgado, pessoal, porque é, que é, é Sony, né, e é aparelho bem, um design bem, digamos, inovador, assim, então o pessoal sabe disso, eles já começam a levar um pouco o valor, esse aqui custou 27 dólares, o cara queria, 30, consegui um descontinho ali, ele fez por, por 27, essa, essa pulseira aqui, essa alça dele não é original, mas a case sim, e ela tem um defeito aqui, que foi, que arrebentou aqui, ó, o botão, né, o outro aqui tá ok, dá pra fechar aqui, perfeito, perfeitamente, aqui vou ter que fazer uma restauração, o botão ainda tá aqui, ó, grudado, mas ele, ele foi arrancado daqui, enfim, mais um item aí, mais um pra, pra coleção, depois agora o próximo item, eu vou colocar aqui na bancada, que, quando eu vi ele, é um walkman, um walkman, tá, um walkman como qualquer outro aí, só que, tá ligando aqui o tal do Google, legal, vamos desligar aqui, só para de Google Home aí, fica maluco, da LG, tá vendo, pessoal, até na Coreia do Sul, em Seul, a LG e a Samsung também fizeram os seus alguns walkmans, logo, como a Iowa fez, como a Sony fez, como a Panasonic fez, todas foram se copiando, né, então todos ficaram, acabaram ficando parecidos, né, nos últimos modelos, também tinha um controle, esse aqui tinha o controle remoto no, no, no fio, só que veio sem o fio, não, esse aqui veio com o fio, bom, eu vou colocar aqui, o que que eu achei lá, exatamente como eu vi, vou colocar aí, e aí vocês vão, vão me dar razão, por que que eu resolvi adquirir esse item aqui, tá, ele estava bem assim lá, quando eu encontrei ele, estava desse jeito lá, ó, o fio caído para o lado, esse fio estava para trás, quando eu vi isso aqui, eu disse, não, eu já sabia, né, que existiam estações de, de, com alto-falante para você chegar e colocar o walkman, eu conhecia da Panasonic e da Iowa, se não me engano, mas quando eu vi esse aqui, eu fui olhar, eu sabia que não era nenhuma dessas marcas, né, aí eu olhei, olhei, ah, eu conheço esse aqui, ó, esse, esse walkman aqui, ele é da LG, por quê? Porque a LG, quando lançou os walkmans, ela deu um nome para os walkmans, como a Sony chamava de walkman, os toca-fitas da LG se chamavam, na Coreia, AHA, e os da Samsung se chamavam MyMy, foi o nome que escolheram, né, quando eu vi AHA, eu disse, ah, isso aqui é LG, aí eu fiquei olhando com mais atenção, eu disse, ó, tem duas speakers, tem o volume, eu vi aqui que ele tem incorporado o carregador de bateria, olha que bacana, bom, eu vou dar uma limpeza aqui nele, eu vou interromper o vídeo, porque ele está muito sujo, tá, pessoal, está muito sujo, está muita poeira aí, eu vou dar uma pequena limpeza aqui com as minhas toalhas antissépticas e depois eu termino o vídeo do garimpo de hoje. Voltei então, pessoal, dei uma limpeza aqui, ó, fiz uma limpeza superficial, não profunda assim, mas pelo menos dá pra manusear agora, estava muito sujo, tinha até cabelo aqui dentro, os contatos ali, dei uma limpada, vamos ver agora se a gente consegue, não sei se vou testar ele, vamos ver aqui, ó, ele está até com a pilha aqui, ó, veio duas, né, uma estava aqui, ó, né, eu removi ela, estava meio trancada aí, ó, eu liguei ele aqui na tomada, pra testar, né, não aconteceu nada, viu que deu até uma piscada aí, eu vou ligar ele agora definitivamente na tomada, vamos ver se ao menos o carregador aqui está funcionando, essas pilhas são velhas, né, vamos ver se elas têm alguma, uma coisa que me chamou atenção, que ele estava com a pilha aqui, né, quando eu via ele lá, e sempre que um, como esse Walkman aqui, ó, sempre que você encontra um aparelho que tem pilhas dentro, e elas não estão vazadas, né, é uma boa, uma boa indicação, por quê? Não é bom encontrar com pilhas, né, porque podem ser que estejam vazadas, ou podem vazar, mas se elas não estão vazadas, eu sempre dou essa dica, é uma boa indicação de que o aparelho, ele estava em uso, ou até pouco tempo estava em uso, então, ou se tinha uma fita dentro, né, e foi o que aconteceu com esse aqui, tinha pilha, ele estava funcionando, por quê? Porque as filhas não vazaram, se não vazaram, é porque provavelmente estava funcionando, e aqui a mesma coisa, aqui tem um resquício de que já houve vazamento de pilha, mas como essa pilha estava aqui, vamos ver se ela tem carga, como é que eu tenho um testador aqui de pilhas comuns, mas eu coloquei esse fio aqui pra poder, até lá em cima não encaixa aqui, né, mas se eu colocar aqui e encostar aqui, talvez eu dê, essa aqui está morta, essa aqui não tem nada, vamos ver a outra, essa outra eu acho que estava ali, então vamos ver, ó, essa tem carga, dá pra ver aí, ó, conforme eu encosto, ela pita lá, não está uma carga completa, mas ela tem carga, tem que encaixar bem aqui, tem um multímetro aqui, ó, pra tirar a dúvida, vamos colocar aí, vamos ver, quanto que ele vai marcar de carga final, positivo, 0.7, 0.8 quase, então tem uma carga, carga normal é 1.2 ou 1.4, acho que é 1.4 volts, né, então, deixa eu ver aqui, já vamos tirar essa dúvida, 1.2 volts, então ela está com meia carga, né, já não funcionaria mais o Alckmin, mas, então é um bom sinal, por que, pessoal? Porque se a pilha estava aqui, a minha intenção, e como ele estava montado, né, a minha intenção é de que há muito pouco tempo ele ainda estava funcionando, ou aquele senhor estava demonstrando e tal, a princípio eu não vou ligar ele no modo fita, tá, porque eu tenho que abrir, eu sempre recomendo, não acionem o mecanismo, porque a correia dentro desses Alckmans aqui, ela deteriora com o tempo, vulcaniza, se você colocar a pilha, o motor vai funcionar muito, se ele estiver em bom estado, né, vai funcionar, mas aí ele vai, aquela correia que está lá dentro, vai se espalhar pelas engrenagens e vai fazer uma bagunça lá dentro, vai sujar tudo, então primeiro abra, confira se a correia está ok, e depois coloque as pilhas, então aqui eu não vou usar o modo de, não vou testar ele para evitar esse problema aí, tá, mas vamos ver se carrega, eu já liguei na tomada, vamos ver se o carregador aqui, o carregador está funcionando, ó, está vendo aí, ó, está carregando as pilhas, as duas aí, essas pilhas são velhas, tá, eu não vou usar elas, porque eu já tive a experiência de uma pilha, eu tentei carregar e ela ficou estufada assim, vou tentar, eu vou testar, carregar elas, mas aí, nesse carregador aqui, ó, que daí não tem problema, se ela ficar estufada, ela vai estufar para cima, não vai estufar para o lado aqui, vai acabar estragando esse suporte aí, então mais duas pilhas aqui para coleção de pilhas, agora o que que a gente pode fazer, pode testar ele com uma pilha dessas que eu tenho nova, que eu sei que é carregada, para ver se ele dá sinal de vida, vou colocar aí do lado certo, não vou ligar, ó, não vou colocar, não vou colocar a fita dentro, porque eles têm um, um, aqui um detector de fita, né, aí ele aciona o mecanismo, se você deixa ele assim, ele não liga nada, eu, analisando aqui, eu vi que ele tinha rádio e tem o gravador também, é um gravador também, muito bacana, bem completo, então eu vou ligar aqui o cabo, que ele veio com o cabo, inclusive, né, com o controle remoto, só não veio com o fone aqui, né, o fone tem que, tem que usar qualquer um, hein, mas o controle remoto aqui tem, inclusive, é função para, deixa eu ver aqui, acho que dá para até controlar a gravação, monitor, on, rádio, controla o rádio, recall, bom, é bem completo, eu acredito que até dê para com, controlar a gravação aqui, pelo controle remoto, volume, bom, tem que dar uma conferida no manual, ou dá uma, então vamos ver se ele vai ligar, aqui, né, eu vou colocar aqui, esse visor deve ligar, se ele tá, eu vou tentar ligar o rádio, vou espetar aqui numa, uma caixinha de som que eu tenho aqui, ó, bluetooth, vamos ver se sai som no rádio, pelo menos, o rádio liga aqui, não tá ligando, não tá ligando, acho que aqui a pilha não deve ter, ter afetado aqui, não tá dando contato suficiente, ela já vazou, né, então tem que, de qualquer maneira, tem que limpar os contatos, muito tempo sem uso, vamos espetar ele aqui, para ver o que acontece, né, aqui tem a função hold, né, que tá desligado, vou baixar o volume aqui, para evitar estourar, aqui, ó, isso aqui é para fixar ele, fazer uma pressão, opa, deu sinal aqui, ó, ligou aqui também, ó, tá funcionando, ao menos o controle aqui, deu sinal, aqui tem que botar ele em modo apertado, é para, ele tem um modo aqui de line in, se eu quiser ligar um outro Walkman, eu posso ligar ele aqui, e aqui é o modo normal, aqui, vamos tentar ver o rádio aqui, então, vou ligar aqui, ó, ligou, ligou o rádio, volume, sintonia, é, sintonia, acho que posso fazer por aqui, por aqui, ó, é, tem que esticar o fio, mais um, acho que vai pegar, chama a rádio forte, tem que o sinal forte, tem o indicador da bateria, ó, lógico, não é a bateria, mas indica que está com carga completa, porque ele está na, 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 na fonte de, aqui eu estou indo para baixo, ó, achei uma estação, hein, um saxofonista aí que está fazendo a festa, vou baixar o volume aqui, está funcionando, aqui é chinês, é um programa chinês que eu sei que tem nessa rádio 101.3 bom, enfim, deu para ver aí que está funcionando, né, pessoal, vamos desligar aqui, aqui desliga, aí fica o logotipo só daí do rádio, então, ele está funcionando, só vamos ter que rever a, a, a questão da, da correia, né, então, perfeito, vamos ver se as minhas pilhas aqui carregam, as minhas pilhas também carregam, então, tem mais um carregador aqui sobre essa lente, e fora, vamos testar aqui agora outra coisa, o som, né, vou botar um som, eu vou ligar esse Elvis Presley aqui, vamos ligar aqui, para ver a qualidade do som, ó, então, play aqui, aí eu tenho que trocar aqui, controlar aqui, então, volume, então, tá, está funcionando aí, pessoal, chega de, dos testes, então, a princípio, tá, ok, outra coisa que eu vou finalizar aqui para mostrar para você, como eu falei de LG, falei de, eu disse que tinha, também eu peguei na minha coleção aqui, ó, o Walkman da Samsung, acho que do Brasil nunca foi visto, né, então, aqui dá para ver em primeira mão aí, ó, um Walkman da Samsung, também no mesmo, 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 segue o mesmo padrão, então, a bateria, aquela, esse aqui tinha rádio também, e aqui, como eu falei para vocês, o nome, né, MyMy, aqui, ó, está virada, MyMy, MyMy, que era como a Samsung chamava os seus Walkmans, é bem comum aqui na, esse aqui ainda não passou por limpeza, por restauração, vamos ver se ele vai voltar, mas eu comprei ele num garimpo aí, para ficar, ao menos, com um exemplar, né, do tal do MyMy, e aqui eu tenho um outro modelo da LG, que eu peguei na minha coleção, também dá para ver, ó, A-Ra, esse aqui também é o A-Ra, o A-Ra é LG, né, e ele não tem os conectores aqui, ó, ele tem a bateria também aqui e tal, ele não tem aqui os conectores, ó, para a carga de bateria externa, esse aqui só funciona com essa pilha aqui, ó, se não tem pilha, ficou na mão, esse já tem, né, só que ele veio sem o carregador, esse aqui, ó, e esse eu não tenho, tá, e esse aqui, ele não adianta colocar ele aqui, porque ele não tem, né, os contatos, então ele nem encaixa ali, ó, tá, E é isso aí, então encerrando mais um vídeo, eu vou fazer uma pequena pausa aqui, que aí o vídeo está com 40 minutos, pessoal, quem aguentou até aí, a segunda parte do garimpo de hoje, que é o garimpo número 15, é um aparelho grande, que eu vou ter que colocar, ou gravar aqui na outra sala, porque aqui ele não vai caber, tá, foi o último item de hoje, então fica surpresa aí, acompanhe na sequência aí, tá bom, retroalha saindo do ar, com o garimpo número 15, do dia 25 de janeiro 2020, até mais, pessoal, links na descrição aí, Facebook, o blog, do dia 25 de janeiro 2020, 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 Obrigado.